Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. E até pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me acompanha lá no Instagram, que é a edição Zanderline Oficial. Fica na descrição, fica a página no B pra vocês no começo do vídeo. Se mais enrola, se não se mais conversa, vamos pro vídeo. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas aqui são 8 horas da manhã. Tava aqui dando leite pra Radassa, parei com dor, vou tomar o cabelo. A Radassa tá aqui deitada, ó. Eu fiz o leitinho pra ela, mas não quis não, só bebeu esse tanto aqui, ó. Não quis jeito nenhum. Aí tá aqui deitadinha, acabei de trocar a fraldinha dela. Coloquei uma roupinha mais fresquinha, porque ela tava com roupinha de frio. Tava com essa roupa aqui, que é roupinha de frio. Que eu vou lá, tava dormindo aí por conta do ventilador. E o quarto de noite fica meio friozinho de noite, né? É por conta também da janela. Aí eu gosto de vestir uma roupinha de frio nela pra poder dormir. Todo dia eu boto. Aí de manhã, quando a gente acorda, eu tiro e visto uma roupinha mais fresquinha nela, ó. Aí agora eu vou organizar as coisas, vou forrar as camas dos quartos. Hoje eu vou fazer almoço também. Tá fazendo 20 dias hoje que eu ganhei em mim. E aí manhã falou que eu já posso fazer comida. Aí eu vou fazer comida hoje, o almoço, né? Aí eu vou amarrar o cabelo de Maria, que tá todo bagunçado. Depois eu vou arrumar os quartos. Eu vou colocar a radaça no carrinho pra poder ela ficar lá junto comigo no quarto. Pra ela não ficar sozinha no sofá. E a gente vai organizar as camas. Daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Eu vou tomar café da manhã também, até café da manhã dos crianças. Aí o doutor tá dormindo, ó. Dá vida na escola. Aí quando a hora de chegar, que ele foi comprar os pão, eu fui buscar amanhã. Quando ele chegar, eu vou tomar café da manhã e dar café das minhas crianças. É o tempo que eu arrumo as camas. Aí eu vou fazer o almoço. Já organizei as camas. Aí tô aqui fazendo o almoço. Coloquei a radaça pra dormir aqui no carrinho pra não poder ficar olhando. Aí lavei também os gatinhos que eu sujei quando tava fazendo o almoço. Fritei a carne. E tô cozinhando também, olha aí, ó. Aí fiz aqui o macarrão, o feijão, o arroz. Fiz também o vinagrete e o suco, tá na geladeira. Aí enquanto a carne tá no fogo e cozinhando, eu vou dar banho nas meninas pra poder arrumar as meninas. Que já tá na hora delas irem. O Davi já chegou da escola, tá lá assistindo. Aí eu vou dar banho nelas agora. É o tempo que a carne cozinha pra gente poder almoçar. Tchau. 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 que a professora falou que não podia de fato elas inventaram o que queria ir elegante pra escola aí elas que escolheram a roupa pra poder ir e o penteado foi eu que inventei na hora porque já era meio dia e dez quando eu comecei a arrumar elas e elas entram na escola uma hora, aí eu tive que inventar o penteado assim rápido pra elas poderem almoçar pra dar tempo de ir, porque se eu fosse procurar penteado ainda na internet pra poder fazer no cabelo delas pra ir, e é demoral, porque eu demoro umas meia hora pra arrumar o cabelo delas porque assim, eu não tenho muita ideia de penteado sempre que eu vou fazer o penteadinho nelas, eu sempre olho elas na internet só que hoje não ia dar tempo porque hoje eu levantei e era seis horas da manhã aí eu arrumei as camas ai, a formiga arrumei as camas, arrumei o sofá dei café da manhã às crianças tomei café, troquei a fralda de radaça dei mamar, coloquei ela pra dormir um pouquinho ela só tirou um cochilinho rápido aí manhã chegou eu fui fazer o almoço ensinar o dever da escola de Maria porque eu não ensinei ontem eu me esqueci de ensinar ontem de noite porque eu gosto de ensinar de noite porque de noite eu tô livre, né não tenho assim nada pra fazer não sei, agora a janta, né e dar banho neles mas eu fico livre à noite aí eu gosto de ensinar de noite e fazer o dever deles porque de manhã é muita coisa pra poder fazer aí eu tava ensinando o dever da escola pra Maria e fazendo o almoço ao mesmo tempo aí radaça acordou coloquei ela aqui perto de mim na cozinha pra poder dar tempo de fazer o almoço eu vim terminar de fazer o almoço já tava 5 minutos pra meio dia aí eu corri pra poder dar ban nas meninas lavar o cabelo porque eu já dei de lavar o cabelo se eu lavo o cabelo delas um dia sim, dia não aí eu corri pra poder lavar o cabelo arrumar, fazer penteado pra elas ir pra escola elegante que nem diz elas e ainda lavei prato também fiz almoço, lavei prato forrei as camas forrei o sofá só não arrumei minha cama porque não deu tempo, né? amanhã aqui arrumou mas o resto foi eu amanhã vai pra casa passou pano, lavo banheiro e tirou sopa do varal aí agora a tarde dei banho em radaça dei minha mamãe novamente troquei frasa daí coloquei ela ali deitada lá na sala tomei banho tava um calor retado peguei no calor eu tava vindo aqui comigo já fiz comida pra dar a viada veio comer aí almoçou mas quer merendar, né? aí merendou eu peguei um copo aqui agora pra mim tomar um cafezinho com leite com um biscoitinho, né? uma bolachinha de sal que é bom, né? gostoso coloquei aqui o cafezinho pra mim com leite peguei um biscoitinho aí Davi tá deitado com radaça tava com um bico na boca dela ó, já dei banho já tentei colocar pra dormir mas não dá um novo, filho acho que é o calor eu coloquei o ventilador aqui a porta tá aberta a gente ainda do quarto a árvore tá aberta pra ver se entrou um vento também mas tá calor eu nem as árvores balançam tão quente que tá aí ela tá ali deitadinha porque eu pego ela e sento aqui na cadeira porque tá mais fresquinho aqui tá muito quente pra ela acabou de jantar tá um pouco escuro aqui porque eu pedi pra Davi desligar a luz, né? e tava caindo muito bicho e eu tô deitada com deitada não tô sentada aqui no sofá e a radaça tá dormindo aqui ó, acabou de mamar aí eu dormi aqui tava caindo muito bicho em cima dela por conta da luz tava ligada, né? aí Davi desligou a luz agora os bichinhos tão indo lá pra televisão aí a gente tá aqui assistindo aqui ele tá assistindo ah, fico uma raiva quando eu vou falar as crianças tão assistindo e eu tô editando um vídeo pra poder postar pra vocês a gente já jantou Davi tá aqui a Maria foi colocar o copo no lugar que você tava bebendo água aí a gente já jantou já fiz cuscuz pra gente jantar porque eu tava com vontade do meu cuscuz com leite aí eu comi cuscuz com carne frita mas antes de dormir eu comi o cuscuz com leite porque o cuscuz, gente eu vejo esses perguntando muito mas leite você só come cuscuz? cuscuz, gente pra mim é bom demais a gente me eu puxo se eu comer outra coisa não a gente não se eu comer pão com 10 minutos eu tô com fome de novo se eu comer arroz mesma coisa aí o cuscuz ele é forte eu como agora por exemplo são 7 horas eu como agora o cuscuz quando for mais ou menos 10 horas eu como o cuscuz de novo e dou uma cobertura cheia aí eu cozinhei o cuscuz do cuscuz tinha carne frita de meio dia ainda tinha carne cozinhada também tem arroz feijão macarrão com linguiça também caso as crianças quisessem, né? aí eu comi cuscuz com carne frita Davi comeu cuscuz com leite Isadora também Maria comeu o macarrão com linguiça comeu um pratão grandão depois comeu um prato de cuscuz e a Ari não jantou ainda aí a Ari foi pra igreja mais a Dora a Dora foi junto com ele que quis ir porque tem a escolinha lá na igreja, né? aí eles gostam de ir Davi falou que não ia que ia ficar comigo e Maria também aí ele foi quando ele chegar ele vai jantar daqui a pouco também eu vou ajeitar o quarto dos meninos pra poder dormir vou tirar o forro da cama deixar só com a capa ligar o ventilador já pra ir ventilando refrescando o quarto porque tá quente aí eu ligo o ventilador antes deles irem dormir porque aí dá tempo de ventilar o quarto e ficar fresquinho quando eles for dormir o quarto tá fresquinho não tá abafado, quente enquanto isso a pincelha tá aqui dormindo também mãe, não ainda nem pra ver cuidado de ligar a luz contra os bichos e aí Se inscreva no canal 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 Me acompanhe lá no Instagram Que é a edição Oficial Fica na descrição Fica a paz no Rubinho Pra vocês no começo do vídeo Não esquece de deixar seu like Seu comentário E me seguir lá no Instagram Beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo E aí